Olá pessoal, nessa aula nós vamos dar continuidade ao nosso curso de LDB. Na aula passada nós estudamos as incumbências e as composições do sistema de ensino e hoje nós vamos estudar aquilo que eu chamo do coração da LDB. Nós vamos começar a estudar ali as regras gerais da educação básica, do ensino fundamental e do ensino médio. As bancas adoram fazer questões a respeito desse tema, por isso já prepare o seu material de anotação e sem mais delongas vamos à aula. Esse aqui é o nosso PDF, se está aí ou na aula presencial ou na mentoria, você já recebeu esse material, mas de qualquer forma eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você baixar esse material. Quando você for baixar, já curta o vídeo e se inscreva no canal para que a gente continue trazendo esse tipo de material aqui para o YouTube. Aqui nós vamos estudar a partir do título 5, que ele vai falar ali da organização da estrutura da educação básica, aquele mesmo texto que a gente viu lá no artigo 4º, só que agora ele vai destrinhar ali colocando já algumas regras dentro de cada uma das etapas. O artigo 21 diz assim, A educação escolar, a educação escolar compõe-se de educação básica e educação superior. E a educação básica, ela é formada pela educação infantil, o ensino fundamental, deixa eu colocar aqui o marca-texto, vou colocar num verde para a gente conseguir destacar. A educação básica, ela é formada pela educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Aqui nesse mapinha mental fica mais fácil a gente ver, é aquele mesmo organograma que eu pedi para vocês memorizarem lá na aula 1. Aqui, a educação escolar, ela é composta por dois níveis, isso, um de cada vez. A educação escolar é composta por dois níveis, o nível da educação básica e a educação superior, esses aqui são níveis. E dentro da educação básica, nós temos as etapas, nós temos a etapa da educação infantil, a etapa do ensino fundamental e a etapa do ensino médio, essas aqui são as etapas da educação básica. Aqui dentro da educação infantil, o que nós temos? Nós temos a creche e a pré-escola. Quais são as idades? A creche, ela é de 0 a 3. A pré-escola, de quantos? De 4 a 5. O ensino fundamental, de 6 a 14. E o ensino médio, de 15 a 17. Essa aqui, tudo isso aqui está dentro da educação escolar. Então, as etapas da educação básica estão dentro da educação básica. E a educação básica e a educação superior dentro da educação escolar. Isso que o artigo 21 disse. Falou, a educação escolar compõe-se de tudo isso aqui. Como isso aqui cai em prova? São muitas, muitas e muitas questões. Se fosse trazer aqui, eu ia trazer várias questões a respeito disso. Da estrutura da educação. Por isso, eu preciso que você se lembre muito bem. Que isso aqui é nível, educação básica e educação superior são níveis. A educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio são etapas. Isso aqui está dentro da educação básica. E os níveis estão dentro da educação escolar. Quando a questão fala em educação escolar, ela está falando de tudo. Do jeitinho que está aqui no mapa mental. De tudo. Vamos lá, questão 25, só para a gente dar uma aquecida. Questão 25 de 2021, ali de Santa Catarina, lugar bonito de morar. De acordo com o artigo 21, a gente acabou de ver. A educação escolar compõe-se de... Está perguntando do que educação escolar é formada. Vamos lá, primeiro item. De educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação básica está dentro da educação escolar? Sim, está aqui no mapinho. A educação básica está aqui. E de educação superior. Então, o item 1 e o item 2 trouxeram exatamente a composição da educação escolar. Do que a educação escolar é formada. Aí, o terceiro item aqui, especialização. Especialização está aqui? É um nível? Não, não é um nível. Então, a gente já viu aqui que o nosso gabarito vai ter que conter a alternativa 1, né? A afirmativa 1 e a afirmativa 2. Qual que é o nosso gabarito? Então, a A. Somente o 1 está correto? Não. Porque a educação superior também faz parte da educação escolar. A B. Somente o item 1 e 2 estão corretos? Exatamente esse. Esse é o nosso gabarito. Então, a 1 e a 2 estão corretos. Porque a educação escolar é composta de educação básica e educação superior. Esse mapinha mental aqui tem que estar memorizado. Isso aqui não tem o que fazer. Você vai ter que memorizar que a educação escolar é composta por níveis e a educação básica é composta por etapas. Vamos lá para a questão 26 de 2019. Santa Catarina também. De acordo com a lei 9394, que é a LDB, de acordo com a LDB, só conferir aqui, está certinho. De acordo com a LDB, a educação escolar compõe-se de... A mesma pergunta. Você percebe que até o ano mudou, 2021, e essa aqui foi em 2019. E a pergunta é a mesma, até o mesmo texto, porque isso cai muito. Se fosse trazer aqui, são várias questões. De acordo com a LDB, a educação escolar compõe-se de... Educação superior, a gente viu que a educação superior faz parte da educação escolar. E educação básica, formada pela educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Exatamente isso. O item 1 e 2 já fechou com a educação escolar. Educação de jovens e adultos é uma modalidade, como a gente viu na aula. É uma modalidade de ensino. E educação profissional e tecnológica também é uma modalidade. Então, o que compõe a educação escolar? Educação superior e educação básica. Item 1 e 2. Apenas o item 1 e 2 estão corretos. Esse aqui é o nosso gabarito. A questão que iria a composição da educação escolar, a alternativa A é o nosso gabarito. Então, memorizou esse mapinha mental aqui, você já acerta a sua questão. Não tem nem como errar. Vamos dando continuidade? Vamos falar agora aqui das disposições gerais. Artigo 22. A educação básica tem por finalidades. Desenvolver o educando. Asegurar a formação comum indispensável para o exercício da cidadania. E fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Vocês se lembram que eu pedi para vocês memorizarem o artigo 2º? Quem memorizou? Quem fez a tarefa aí? O artigo 2º vai falar sobre a finalidade da educação. O artigo 22, finalidade da educação básica. O que a gente percebe? Que é a mesma finalidade. É a mesma coisa, são os mesmos objetivos. Porque a finalidade da educação, qual que é? O pleno desenvolvimento educando. O seu preparo para o exercício da cidadania. E a sua qualificação para o trabalho. Quando a gente vai ver aqui a finalidade da educação básica, qual que ela é? É desenvolver o educando, o exercício da cidadania e meios de progredir no trabalho. Então, a qualificação para o trabalho. Então, a gente vai perceber que a finalidade da educação, ela se repete na finalidade da educação básica. Então, se você memorizou o artigo 2º da LDB, que é dever, é dever memorizar. Você precisa memorizar. Você vai saber que o artigo, a finalidade da educação básica, ela é a mesma. Vai coadunar ali no mesmo texto. Então, o artigo 22 ali no seu capte, ele vai trazer a finalidade da educação básica. Que é a mesma da finalidade da educação. Agora, presta atenção. Parou de mexer no celular, desliga a televisão, foca aqui. Porque nós temos uma alteração aqui de 2022. Se você vai fazer uma prova ou esse ano, 2022, ou nos próximos anos, com certeza isso aqui vai figurar na tua prova. Porque os textos mais recentes sempre caem. O parágrafo único vai dizer o que? São objetivos princípios. Princípios são os mais importantes, os principais, os primeiros. Então, são os objetivos mais importantes da educação básica, a alfabetização plena e a formação de leitores. Então, os objetivos mais importantes da educação básica, alfabetização plena e formação de leitores. Isso aqui é um requisito essencial para o cumprimento das finalidades constantes no capte. O que ele está falando aqui? Que a educação básica, ela possui finalidades. A gente acabou de ver, três finalidades. São essas três finalidades aqui. Como que eu vou conseguir alcançar essa finalidade? Eu só vou conseguir alcançar essa finalidade no momento em que eu conseguir oferecer uma alfabetização plena e uma formação de leitores. O mais importante que tem dentro da educação básica, que é o objetivo mais importante, é exatamente esse. É você alfabetizar de forma plena e você formar leitores durante as etapas da educação básica. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir atingir as finalidades da educação. Essas finalidades aqui. Desenvolver o educando, o pleno exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, ela só vai ser alcançada no momento em que eu garantir, que eu assegurar a alfabetização plena e a formação de leitores dentro da educação básica. Entendeu? A relação total entre alfabetização e formação de leitores para que eu consiga atingir as finalidades da educação básica. Estão vinculadas. Alfabetização e formação de leitores é condição básica, condição mínima. Aquele que a gente chama no direito de condição sine qua non, para que eu consiga atingir as finalidades da educação. Então, do jeito que está aqui no mapa mental, fica mais fácil a gente entender. Objetivos, princípios, objetivos mais importantes. Se a questão vier e falar quais são os objetivos mais importantes, objetivos mais relevantes, com certeza eles vão trazer a palavra princípio, porque ela é uma palavra peculiar, a palavra mais difícil de compreensão. Então, quais são os objetivos princípios? Você já sabe que está falando dos objetivos mais importantes da educação básica. Dois, quais são esses objetivos? Alfabetização plena e formação de leitores. Esses são os objetivos mais importantes. E o que eles são? Eles são condição, eles são requisitos para que eu consiga cumprir as finalidades da educação básica. As finalidades da educação básica só vão ser atingidas no momento em que eu garantir, que eu alcançar os objetivos, princípios, os objetivos mais importantes da educação básica. Quais são eles? Alfabetização plena e formação de leitores. Então, tarefa dever total, memorizar que os objetivos, princípios da educação básica é a formação, a alfabetização plena e a formação de leitores. Isso precisa estar na sua mente. Com certeza, isso aqui vai figurar nas próximas provas. É questão dada, questão dada é esse textinho aqui, ó. Precisa ser memorizado. Dando continuidade, artigo 23. E três, as alterações novas, assim, são muito cobradas pelas bancas. Por isso que a gente precisa ficar de olho. Artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de período de estudo, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios ou por forma diversa de organização, sempre com o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. O que o artigo 23 fez? Ele deixou aberto para os sistemas de ensino organizar a forma de oferta de educação livremente. Então, cada sistema de ensino pode organizar ali. Você vai oferecer por semestre, por bimestre, por ano, por ciclo, por série, como que vai funcionar a progressão dentro da educação básica. Então, você pode fazer um ciclo de dois anos, de três anos. Você pode fazer, aqui serão as matérias anuais ou serão matérias semestrais. A cada semestre a gente vai fechar. Então, a organização, ela fica a critério do sistema de ensino. É tão livre que ele colocou aqui, ó, ou por forma diversa de organização. Isso é, por outra forma que a lei não tenha previsto. Não é um rol taxativo. Não precisa ser dessas maneiras. Você pode criar uma outra forma dentro do seu estado, que vai, de forma de oferta da educação, que vai atingir aí os objetivos da educação básica. Então, a forma de ofertar a educação básica é livre para os sistemas de ensino. Isso que o artigo 23 fez. Parágrafo 1º. A escola poderá reclassificar. Classificar é no momento em que o aluno entra, chega na escola, você está lá na sala de aula, chega um aluno lá, quer estudar. Classificar é em que local que você vai colocar ele. Você vai colocar ele no nono ano do ensino fundamental? Você vai colocar ele no sexto? Você vai colocar ele no primeiro ano do ensino médio? Isso é classificação. E a escola, ela pode fazer o quê? Reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferência entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo com base as normas curriculares gerais. Imagina que você está lá na sala dos professores, tranquilamente, aí chega um aluno lá e fala, professora, eu estou sendo transferido, eu quero estudar aqui na escola. Aí você fala, beleza, você quer estudar aqui na escola, vamos estudar. Que ano que você está? Ela vai falar, no nono ano do ensino fundamental. Fala, ótimo, faz essa questão aqui para mim. Escreve seu nome. Aí ele vai falar, eu não sei escrever. Fala, nossa, faz essa conta aqui, multiplicação. Eu não sei multiplicar. Você vai falar, nossa, não tem como eu te classificar, não tem como eu te colocar no nono ano do ensino fundamental. Eu vou precisar te reclassificar para baixo. Nesse caso, para baixo. Isso que ele está falando aqui, que a escola pode reclassificar o aluno. Se o aluno chegar lá e falar, eu estou no sétimo ano, aí a escola percebe que ele tem competência, ele já possui as habilidades necessárias, suficientes para estar no nono ano. Ao invés de matricular no sétimo ano, a escola vai lá e reclassifica ele para o nono ano. É livre essa reclassificação quando se tratar de transferência. Inclusive, quando se tratar de transferência. Para cima ou para baixo. É normal no nosso sistema de ensino a gente reclassificar para cima. Mas, reclassificar para baixo também é possível. A reclassificação, ela é livre para o sistema de ensino. Parágrafo segundo. O calendário escolar deverá. Olha o verbo que eu falei. Deverá. Não é poderá. Não é poderá. É deve. É obrigação. O calendário escolar deverá adequar-se a peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas. A critério do respectivo sistema de ensino. Sem, com isso, reduzir o número de horas letivas previsto em lei. O que ele está falando aqui? Que o calendário escolar, os dias de aula, ele deve se adaptar à realidade local de onde está inserida essa escola. Então, se você tem uma escola na zona rural, ali vai ter a parte de plantação, colheita, ciclos de estudos, devem estar atrelados a essa realidade local. Então, quando você tem uma fase de plantação, uma fase de colheita, é normal, na verdade, a escola deve adequar-se a essa realidade. O que ela não pode fazer? Ela não pode reduzir o número de horas. Está escrito aqui. Sem, com isso, reduzir o número de horas. Agora, o dia que vai ser ofertado a educação, o dia que vai ser ofertado a escola, o dia que vai ter aula, esse calendário escolar, ele deve se adequar à realidade, inclusive climática e econômica. Os ribeirinhos que moram ali no norte, eles têm períodos de chuva, então o translado, o acesso fica mais difícil para a escola. Então, adequar-se a essa realidade local é uma obrigação da escola. O que ela não pode fazer? Reduzir o número de horas. Então, ela deve, a escola deve, adequar-se o calendário à realidade local, inclusive climática e econômica. E o que a escola não deve? Não deve reduzir o número de horas para fazer essa adequação. Só adequar os dias. Questão 27. Vou fazer uma questãozinha aqui para a gente quebrar essas informações. Como eu falei, são muitas informações. Artigo 27, questão de 2021. Questão 27, de 2021. Leonardo é professor e atua no município de Betac, onde existem peculiaridades econômicas locais. Opa, maravilha. Além da dificuldade de transporte diante da existência de inúmeras habitações localizadas nos vários rios da região, os ribeirinhos. Por força dessa realidade, a escola possui calendário escolar próprio. Maravilha. Porque a escola deve possuir. Nos termos da lei da LDB, o calendário escolar deverá adequar-se a peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, que a gente acabou de ler. A critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas previstas. Olha, a questãozinha foi mamão. A questãozinha a banca ajudou. Já trouxe aqui na alternativa A. Sem com isso reduzir o número de horas previstas na legislação. Então, as horas que são previstas na lei, elas não podem ser reduzidas. Os dias podem ser adequados, né? O calendário pode ser adequado. O que não pode é reduzir o número de horas previstas na lei. Ela queria a complementação do artigo 21, o gabarito letra A. Artigo 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Então, tudo que a gente vai ver agora se aplica ao ensino fundamental e ao ensino médio. São regras comuns. Depois disso aqui, a gente vai ver regras específicas da educação infantil, regras específicas do ensino fundamental e as regras específicas do ensino médio. Agora nós vamos tratar de regras comuns do ensino fundamental e ensino médio. Vai dizer assim, o primeiro inciso. A carga horária mínima, a carga horária mínima anual, será de 800 horas. Acho que deve ser que isso aqui está no top 10 de questões. Vai ter um vídeo aqui sobre o top 10 de questões. Isso aqui vai estar. Esse inciso cai demais. Para o ensino fundamental e para o ensino médio. E para o ensino médio. Então, o ensino fundamental e o ensino médio, 800 horas é a carga horária mínima. Distribuída por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar. Excluído. Excluído. Deixa eu até trocar de cor aqui. Vou trocar de cor. Excluído. Excluído. O tempo reservado aos exames finais. Então, os exames finais não entram nessa contagem. Vamos olhar aqui no mapa mental para a gente enxergar de uma forma mais simples. Então, no ensino fundamental e no ensino médio, nós temos uma carga horária mínima e um dia de efetivo trabalho mínimo. Qual que é a carga horária mínima? 800 horas. Então, são 800 horas. E quantos dias? 200 dias. Já repete até gravar no seu coração. 800 horas e 200 dias. É a carga horária mínima? 800 horas. E quantos dias de efetivo trabalho? 200 dias. Entra os exames finais? Não entra. Não entra os exames finais. Está aqui embaixo. A corujinha está anotando tudo ali. Não entra os exames finais. Por quê? Porque não são todos os alunos que vão para o exame final. Então, você vai ter uma prova. Uma prova. Se ele passar, ele pode passar direto. Então, ele passou direto. Ele não vai para o exame final. Por isso que não pode entrar os exames finais. Não. O exame final não se aplica a todos os alunos. Então, nessa contagem das horas e dos dias letivos, não pode colocar os exames finais. São quantas horas? 800 horas. Em quantos dias? No mínimo, 200 dias. Lembrando que é mínimo. É mínimo. Então, mínimo de 200 dias. Mínimo de 800 horas. Esse aí é o mínimo. São o mínimo que nós vamos tratar. No ensino fundamental e do ensino médio. Percebeu que aqui tem um asterisco. Um asterisco. Porque houve uma alteração em 2017 na quantidade de horas do ensino médio. E a gente vai ver um pouquinho mais à frente isso. Mas, por hora, fica com essa informação. Que isso aqui se aplica ao ensino fundamental e ao ensino médio. O mínimo de 800 horas e o mínimo de 200 dias. 800 horas e 200 dias. Para o ensino fundamental e o ensino médio. Inciso extremamente importante. 2. Inciso 2. A classificação. Eu disse que a classificação é quando você vê o local que o aluno vai entrar dentro do teu sistema de ensino. Então, você vai classificar um aluno. É colocar ele no sétimo ano. No primeiro ano do ensino fundamental. Colocar ele no ensino médio. Isso é classificar. Colocar ele em algum ciclo dentro do teu sistema de educação. Onde você vai colocar esse aluno é uma classificação. A classificação. Em qualquer série ou etapa. Então, qualquer série ou etapa. Em qualquer ano. Exceto para a primeira do ensino fundamental. Memoriza isso aqui. Exceto para a primeira do ensino fundamental. A banca vai vir aqui e vai colocar. Incluindo a primeira do ensino fundamental. Então, já fica ligado. Exceto para a primeira do ensino fundamental. Pode ser. E por que exceto para a primeira do ensino fundamental? Supomos que o aluno, como eu. Eu não fiz pré-escola. Eu não fiz pré-escola. Eu fiz direto o ensino fundamental. Minha mãe, quando eu estudei. Na minha época, né. Não tem tanto tempo assim. Mas não era obrigatório ainda. Então, a minha mãe me matriculou direto no ensino fundamental. Eu fui direto ali no primeiro ano do ensino fundamental. Não fiz pré-escola. Eu não fiz pré-escola. Mas hoje é obrigado até para a escola. Mas supomos que você está aí na tua escola, tranquilamente, na direção. Ali na peixada com a diretora. Trocando aquela conversinha. Puxando um saquinho, tranquilamente. Aí você está ali. Aí chega um aluno lá. Ah, eu quero uma mãe. Chega uma mãe e fala. Eu quero matricular meu filho aqui na escola. Maravilha, tranquilamente. Ele fez pré-escola? Não, ele não fez pré-escola. Quantos anos ele tem? Seis anos. Você vai falar para ele não? Ele precisa voltar lá para o ensino fundamental. Para a educação infantil e fazer a pré-escola? Não. Você não vai. Por quê? Porque não há classificação. Essa classificação é livre. Não existe classificação para o primeiro ano do ensino fundamental. Se ele chegar lá e não tiver feito a pré-escola, não importa. Ele vai ser matriculado no primeiro ano do ensino fundamental. Então, no primeiro ano do ensino fundamental, não existe critério de classificação. É só a idade. Por isso que ele diz aqui. A classificação em qualquer série ou etapa. Exceto o primeiro ano do ensino fundamental. Porque para o primeiro ano do ensino fundamental, é só a idade. Tem a idade, já pode se matricular. Não existe pré-requisito a não ser esse. Pronto. Inciso aqui, a linha A. A linha A da classificação. A classificação, então, ela vai acontecer de três formas. São três formas de classificação. A primeira, por promoção. Então, a primeira forma de classificação, de você colocar o aluno dentro de alguma fase ou ciclo de estudo. A primeira forma é a promoção. A promoção é o famoso passeio de ano. É o passeio de ano. Porque a promoção é o quê? Promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior. Então, ele cumpriu os requisitos da fase ou série anterior. E ele vai ser promovido para a subsequente. Ele cumpriu todas as séries, as obrigações do sétimo ano. Então, ele vai para o oitavo ano. Então, isso aí é uma promoção. Por transferência. Transferência é quando ele vem de outra escola ou outro sistema de ensino. E independentemente de escolarização anterior. Então, independentemente de escolarização anterior. Mediante avaliação feita pela escola. Que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato. E permita sua inscrição na série ou etapa adequada. Conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Imaginem um aluno que estudou até o segundo ano do ensino fundamental. Estudou até o segundo ano do ensino fundamental. Parou de estudar. Parou de estudar. Viajou. Os pais foram embora para os Estados Unidos. Ficou lá 10 anos. E retornou. Retornou para o Brasil. Quando ele retorna para o Brasil. Ele vai se matricular. Ele vai procurar a escola de novo. Você vai colocar ele de novo no segundo ano do ensino fundamental? Não. Você vai fazer uma avaliação nele. Porque você vai usar essa classificação. Independentemente de escolarização anterior. Então, ele pode ter aprendido muita coisa. E não mais ser aquele aluno que vai ser necessário. Que tem competências para estar no segundo ano do ensino fundamental. Então, você faz uma avaliação nele. Independentemente da escolarização anterior. Isso é. Por mais que ele não tenha estudado. Você vai progredir ele no ensino. Você não vai colocar ele na segunda série. No segundo ano do ensino fundamental. Ele pode ter adquirido competências ali. Para estar no nono ano. Para estar no sétimo ano. Então, independentemente da escolarização anterior. Você vai adequar ele. Vai classificar ele dentro do seu sistema de ensino. Conforme a sua competência. Conforme o seu conhecimento. Isso aqui que é a linha C. Aqui do sistema de classificação. Vamos ver aqui a classificação. Sempre que você vir a palavra classificação na LDB. Você lembra que é PTI. Que é promoção, transferência ou independentemente de escolarização anterior. Classificação é PTI. É por promoção. Por transferência. Ou independentemente de escolarização anterior. Então, não depende da escolarização. A escola vai lá. Aplica uma prova. Uma avaliação. E vê qual que é ali a capacidade desse aluno. De estar classificado dentro de uma série ou fase. Então, conforme a competência dele. Você vai classificar ele. Isso aí. Independentemente dele ter estudado ou não. E exceto para a primeira do ensino fundamental. Para o ensino fundamental é só idade. Então, para o ensino fundamental não existe essa classificação. Tem a idade. Vai entrar. Então, pegou aí. Classificação. Lembra que você lembra de classificação. O que você lembra? Classificação é PTI. Promoção, transferência ou independentemente de escolarização anterior. Inciso 3. Aqui nós estamos falando. Lembra? Estamos falando de regras gerais. Do ensino fundamental e do ensino médio. Outra regra geral. Do ensino fundamental e do ensino médio. Nos estabelecimentos que adotam progressão regular por série. Progressão regular por série. Ou por ano, no caso. Sexto ano, sétimo ano, oitavo ano. O regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial. Formas de progressão parcial. Desde que preservada a sequência do currículo. Observada as normas do respectivo sistema de ensino. Isso aqui é a nossa famosa dependência. Lembra da faculdade aí que você passava de semestre ali e carregava uma dependência no pescoço aqui? Então, isso aqui é a mesma coisa. Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos a deliberação 10.814 que regula o sistema de progressão parcial. Dentro do seu sistema de ensino no seu estado, com certeza vai ter alguma deliberação, alguma portaria. Alguma resolução que vai normatizar isso. A LDB aqui apenas deixou a possibilidade de. Isso é, o aluno ser promovido. Então, ele vai ser promovido ali na sétima série, né? No sétimo ano. Ele vai ser promovido do sétimo ano para o oitavo ano. E algum dos componentes curriculares ali, ele não fechou. E aí ele vai fechar em um outro momento. Ele vai ter uma outra oportunidade. Qual que é a exceção? Não pode ser... Você não pode quebrar a sequência do currículo. Por exemplo, imagina que você tem um componente curricular ali de cálculo. Cálculo 1. Aí no outro ano você tem cálculo 2. Não tem como ele carregar. Não tem como ele carregar porque você vai quebrar a sequência do currículo. Desde que não quebre essa sequência, ele pode ter aí uma dependência. Uma progressão parcial, né? Ser progredido, ficar devendo aí uma matéria. Isso aqui é a nossa gloriosa DP na faculdade. Então, isso é permitido. No Mato Grosso do Sul, como eu disse, tem uma portaria, uma resolução que ela vai... Uma deliberação, na verdade. Essa deliberação, ela vai regular como isso vai acontecer. E dentro do seu sistema de ensino aí, no seu sistema de ensino municipal estadual, com certeza deve ter aí alguma resolução que vai tratar especificamente como isso funciona. Mas aqui a LDB, ela deixa aberta a possibilidade. Inciso 4. Poderão, é possibilidade, organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outro componente curricular. Imagine que tem um aluno que... Os pais dele colocaram ele em escola particular de inglês, por exemplo. Ah, ele está fazendo inglês. Ele fez lá 5 anos de inglês. Desde que ele nasceu, ele estava matriculado em inglês. Ele fala fluentemente. Os pais estimulavam, eles falam fluentemente em inglês. Então, você pode ter uma turma, ao invés de ele estar ali, ele está no sexto ano do ensino fundamental. Sétimo ano do ensino fundamental. Bom, ao invés de você deixar ele fazer inglês junto com essa turma, que está muito abaixo da capacidade dele, você pode colocar ele ali para fazer junto com o pessoal do nono ano, ou junto com o pessoal do ensino médio. Isso é, ter uma turma que não está por idade, está por competência, está por conhecimento da matéria. Como ele conhece muito bem essa língua estrangeira, você coloca ele para fazer essa matéria junto com o pessoal equivalente. Isso que está falando aqui. Você pode abrir uma turma com o mesmo nível equivalente de adiantamento da matéria. Pessoal que conhece o mesmo tanto daquela matéria, de artes, de inglês ou de qualquer outro componente curricular. Você não está promovendo ele de ano. Você está apenas colocando ele para estudar com o pessoal equivalente, que tem o mesmo conhecimento. Certo? Isso aqui é o inciso 4. Agora nós vamos aqui em um dos top 10 de novo. Vai fazer parte dos incisos top 10, que é a verificação do rendimento escolar. Isso aqui chove, despenca na sua prova. Vamos ver. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Olha a corujinha marcando. Eu disse para vocês memorizar o artigo 2º, a estrutura da educação escolar, e aqui outro inciso que eu quero que vocês memorizem, outro trecho. Essa linha A aqui do inciso 5, eu preciso que vocês memorizem, porque esse aqui cai muito, cai muito, que é o quê? Avaliação contínua e cumulativa do desempenho dos alunos. Está falando aqui das formas de verificação do rendimento escolar. O primeiro é a avaliação contínua, contínua então, continuamente, e cumulativa, e subindo. Então, são várias vezes, contínua, e ela vai se acumulando. Vamos estender aqui, nós vamos ter aqui um curso de avaliação, mas para a gente entender isso aqui, que a gente acabou de ler, é necessário ter um conhecimento básico de avaliação. Ele vai dizer aqui, que no início, quando a gente vai começar um trabalho, um ciclo de estudo, a gente tem uma avaliação diagnóstica, no qual a gente observa ali, o que o aluno sabe, o que ele não sabe, e o que ele precisa aprender. Isso é avaliação diagnóstica. Feito a avaliação diagnóstica, com posse desses dados, dessa informação, a gente vai começar a nossa avaliação formativa, que vai dar início ao nosso trabalho. A avaliação formativa, ela vai se desenvolver durante todo o processo de ensino e aprendizagem. São várias avaliações, trabalhos, apresentações, enquetes, são muitas as atividades que vão acontecendo, e o professor vai avaliando constantemente, avaliando tarefas, avaliando caderno. Então, tudo aquilo que acontece dentro do processo de ensino e aprendizagem, o meio do processo de ensino e aprendizagem, são várias avaliações, e essas avaliações nós chamamos de avaliação formativa. O que a LDB falou? Que a avaliação formativa, essa aqui, que acontece no meio do processo, ela é mais importante do que a do final, porque no final nós temos que ter uma nota, atribuir uma nota final a esse aluno, e isso nós chamamos de avaliação somativa. Avaliação somativa é a avaliação do final, na qual a gente vai quantificar, vai colocar uma nota, um número para esse aluno. Ele precisa ter uma prova, e essa prova vai atribuir exatamente um valor, para a gente falar que ele foi aprovado ou não. O que não pode? Essa avaliação somativa, que é a avaliação do final, ser mais importante, ser mais relevante, ter um peso maior, do que a avaliação formativa. Então, a avaliação formativa, ela vale mais do que a avaliação somativa. A formativa, o processo, o processo vale mais do que a avaliação final. E agora, composta essa informação, vamos ler de novo. A avaliação contínua e cumulativa, do resultado dos alunos, o resultado do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos, a qualidade, sobre os quantitativos, sobre a quantidade, e dos resultados, ao longo do período, sobre de eventuais provas finais. Isso é, a avaliação formativa, o meio, vale muito mais do que a prova final. O como esse aluno se desenvolveu no processo de ensino e aprendizagem, o como ele participou das atividades, como ele participou dos trabalhos, é muito mais importante, do que uma prova final, que ele chega lá, e faz de tirar uma nota. Então, isso aqui são os conceitos de avaliação, e aqui nós temos que a LDB, ela dá uma preferência, uma prevalência, para a avaliação formativa, para o processo de ensino, do que uma nota final, no final do processo de ensino. Aqui, isso aqui é o inciso A. Memorize, a gente vai ver aqui, que caem muitas questões sobre isso. Isso aqui é a primeira forma, de verificação de rendimento escolar. Qual que é a próxima agora? Agora são os três A's, que é a aceleração, avanço e aproveitamento. O B, possibilidade de aceleração de estudo. A gente acelera quem está atrasado, vai lá atrás, pega ele, fala no ouvido dele, fala acelera, vai, vai para frente, vai, vai. A gente vai acelerar, os alunos que estiverem em atraso escolar. Ele reprovou um ano, está reprovado um ano. Não posso deixar ele para sempre, eu preciso criar mecanismo, para acelerar ele, para fazer ele encontrar a turma dele de novo, está dentro da faixa etária exata. Então, eu vou acelerar isso. Como você vai fazer? Cada sistema de ensino vai ter. Aqui no Mato Grosso do Sul, deliberação 10.814 trabalha isso. Então, a aceleração de estudo. Tem uma possibilidade de avanço. Diferente da aceleração, na aceleração, o aluno está atrasado, ele perdeu um ano. No avanço, ele não perdeu um ano. Eu vou avançar, quando ele tiver, eu verifico ali, por meio de verificações escolar, que ele tem condições de estar um ano à frente. Então, ao invés de ele estar no sétimo ano, ele fala, esse aluno aqui, ele tem condição de estar no oitavo ano. Então, eu vou fazer o avanço. O avanço é colocar ele para frente. Ele não está atrasado. Ele vai avançar. Ele vai para frente. A aceleração, o aluno está atrasado. Na aceleração, o aluno está atrasado. Eu quero trazer ele para a idade correta. Aqui no avanço, não. No avanço, ele tem condições. Ele tem ali competências, habilidades, para estar em um próximo ano. Então, eu vou avançar ele para frente. Esse é o avanço. A aceleração, ele está atrasado. O avanço, eu coloco ele para frente. E o aproveitamento de estudos, concluído com esse, é aproveitar ali. Isso aqui é meio redundante. Você vai aproveitar os estudos que o aluno já tiver. Tanto em uma transferência, tanto na própria escola. Então, você vai aproveitar os estudos concluídos com esses. O E. Obrigatoriedade de estudo de recuperação. Vou falar mais uma vez. Obrigatoriedade. As questões vão falar que não é obrigatório. E o estudo de recuperação, ele é obrigatório. O estudo de recuperação é obrigatório à oferta. Preferencialmente, de preferência, paralelo ao período letivo. Isso é, se ele estuda de manhã, a recuperação dele precisa ser à tarde. Se ele estuda à tarde, a recuperação vai ser de manhã. Porque se ele não estiver na aula regular, agora a gente vai ter aula de física. Só que ao invés de ter aula de física, ele vai ter recuperação de filosofia ou recuperação de língua portuguesa. Então, ele vai perder a aula de física. Ele vai perder a aula de física. Ele vai acabar sendo prejudicado e, de novo, tendo necessidade de outra recuperação. Por isso, tem que ser paralelo. A recuperação tem que ser paralela ao período de estudo dele, o período letivo dele. Para os casos de baixo rendimento escolar a serem disciplinados pelas instituições em seus regimentos. Então, as escolas, aliás, vão estipular como elas vão fazer essa recuperação. Mas a recuperação é obrigatória. Aqui no mapeamento fica fácil a gente ver que o rendimento, a verificação de rendimento ela possui aqui cinco formas. Então, a mais importante, a mais importante não tem nem erro. É essa aqui. Isso aqui cai muito. Isso aqui cai, 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 cai demais. Então, avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre o de eventuais provas finais. Isso aqui precisa estar na massa do teu sangue. Aceleração de estudos para quem estiver atrasado. Avanço, quando você vai jogar o aluno para frente. Aproveitamento dos estudos concluídos com êxito. E obrigatoriedade de estudo de recuperação. De preferência, paralelo, paralelo ao período letivo. Então, isso aqui é a verificação de rendimento. Seis, o controle de frequência fica a cargo da escola. Controle de frequência, quem é que vai controlar a frequência? A escola. Conforme disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino. Exigida frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. Está no nosso top 10 de incisos e artigos importantes. Isso aqui chove. Vamos lá. No ensino médio e no ensino fundamental, nós temos uma frequência mínima. Qual que é a frequência mínima? 75%. Então, 75% é a frequência mínima no ensino fundamental e no ensino médio. Eu já coloquei aqui a educação infantil, que a gente vai ver na próxima aula, mas educação infantil a frequência mínima é 60%. Tem muitas questões que trocam isso. Vamos ali, vamos colocar que o ensino fundamental, a frequência mínima é 60%. Mas o que a gente acabou de ver? Regra comum, ensino fundamental e ensino médio, a frequência mínima é 75%. Então, 75% é a frequência mínima no ensino fundamental e no ensino médio. A Corujinha está gritando aqui, não pode esquecer. Frequência mínima e ensino fundamental do ensino médio é 75%. Na educação infantil, 60%. Na educação infantil, a frequência mínima é 60%. Vamos lá. Inciso 7. Cabe a cada instituição expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos com as especificações cabíveis. Então, a escola vai expedir essas documentações referentes aos alunos. Coloquei esse inciso aqui porque às vezes ele cai, ele costuma cair, mas ele é de simples compreensão. Você precisa apenas lembrar que cabe à escola expedir essa documentação. parágrafo primeiro. Parágrafo primeiro. 1. Você lembra que eu disse que houve uma alteração ali na carga horária do ensino médio? Então, agora a gente vai entender isso. A gente vai entender isso bem claramente. Eu disse que a carga horária e o ensino fundamental e o ensino médio são o quê? 800 horas e 200 dias. Então, período letivo mínimo 200 dias, carga horária mínima 800 horas. Então, 800 horas e 200 dias. O que o parágrafo primeiro vai dizer? Vai dizer que a carga horária mínima anual de que trata o inciso 1. Essa carga horária que eu estou falando. 800 horas e 200 dias. A carga horária do ensino médio. A carga horária do ensino médio. A carga horária mínima anual de que trata o ensino médio, substituo aqui por ensino médio, deverá ser ampliada de forma progressiva. Então, aos poucos, no ensino médio para 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer no prazo máximo de 5 anos pelo menos 1.000 horas de carga horária a partir de 2 de março de 2017. Vamos olhar aqui no mapeamento que fica mais fácil de a gente entender isso aqui junto. Existe para o ensino médio 3, ó, 3 cargos horários. E a gente vai entender agora. Quais são essas 3 cargos horários? Uma, a carga horária, ela ia até 2022. Qual que é essa carga horária? 800 horas. Então, até 2022, até março, né, até março de 2022. 2 de março de 2022. Mas para ficar mais simples, até 2022. Até 2022, a carga horária do ensino médio era 800 horas. Primeira informação. Até março de 2022, a carga horária era 800 horas. Então, a carga horária do ensino médio até março de 2022. 800 horas. A partir de 2 de março de 2022, então eu estou gravando esse vídeo em setembro, aqui já está valendo esse do meio aqui, a partir de 2022, a carga horária é 1.000 horas. Então, hoje, hoje, você vai fazer uma prova a partir de agora, você está vendo esse vídeo, a partir de agora. Qual é a carga horária do ensino médio? 1.000 horas. em quantos dias? 200 dias. E a frequência mínima? 75%. Então, são 1.000 horas anuais. É o mínimo, o mínimo do ensino médio, 1.000 horas. A quantidade de dias não foi alterada, 200 dias, excluído ali os períodos de exame final, e a frequência é 75%. Tudo que a gente leu se aplica. A única coisa que está sendo mudada aqui, a carga horária, porque essa alteração foi feita em 2017, está vendo aqui? 2017. Aí ela deu um prazo de 5 anos, só que esse prazo já venceu. Por isso que eu digo, nós temos 3 prazos de carga horária para o ensino médio. Uma já venceu, uma não está se aplicando mais, que é as 800 horas, que já não pode. Então, já não pode mais de 800 horas. A partir de 2022, passou para 1.000. E no futuro, ele deixou aberto, ele não falou em que momento, ele falou aqui, para 1.400, 1.400 horas, devendo, devendo, a partir de 2 de março de 2022, oferecer no mínimo 1.000. Então, ele falou, hoje é 800 horas. A partir de março de 2022, 2 de março de 2022, vão ser 1.000 horas. E no futuro, que eu não sei quando é, no futuro, eu vou chegar a 1.400, que está aqui. No futuro, a 1.400. Para chegar a 1.400, não tem um prazo. Agora, 1.000 horas, tinha um prazo e nós já alcançamos. Nós já alcançamos o prazo. Então, no passado, a LDB, ela pedia 800 horas para o ensino médio. Então, esse aí, que era a oferta mínima de carga horária do ensino médio, 800 horas, mas isso foi no passado. Hoje, hoje agora, são 1.000 horas. Então, 1.000 horas é o mínimo do ensino médio, a carga horária anual. E no futuro, vai ser quantos? 1.400 horas. Só que esse futuro não tem data. Então, não tem uma data específica. É um objetivo, uma meta que está aberta para a LDB, da carga horária do ensino médio. Então, a LDB deixou aberta essa meta. Porém, hoje, o que a gente precisa entender para resumir isso aqui, é que a carga horária do ensino médio é de 1.000 horas. Ela foi 800 horas no passado, mas a partir de 2022, passou a ser 1.000 horas anuais da carga horária mínima. As outras regras se aplicam do mesmo jeito. 1.000 horas, 200 dias, 75% a frequência mínima. A única alteração que esse parágrafo fez foi na quantidade mínima de horas, que era 800 horas, como a gente acabou de ver. Porém, agora, a partir de março de 2022, passou a ser 1.000 horas. Esse inciso aqui, ele vai cair muito nas provas, porque vocês perceberam que como ele, não é fácil nem de explicar ele, porque são três prazos dentro da LDB. Ela tem um documento, um prazo que já venceu, venceu em 2 de março de 2022, que era 800 horas. Ela tem o prazo de que está em vigência agora, que são 1.000 horas, e ela tem um prazo para o futuro. No futuro, será 1.400 horas, mas hoje não é 1.400 horas. Hoje, a carga horária mínima do ensino médio é 1.000 horas. 1.000 horas são a carga horária mínima. Aqui, a corujinha está gritando, no ensino médio, qual que é a carga horária mínima anual? Qual que é a carga horária mínima anual? 1.000 horas. Então, 1.000 horas no ensino médio é a carga horária mínima anual. Já foi 800 horas, mas agora é, agora são 1.000 horas. Agora são 1.000 horas. Parágrafo 2º. Presta atenção, se você não conseguiu entender isso aqui, você me explica. Caso você não tenha entendido, escreva aí nos comentários e me chama aí no Instagram, escreva nos comentários que eu respondo a dúvida que você tiver, mas é dessa forma. No passado, foram 800 horas, hoje são 1.000 horas, a partir de 2 de março de 2022, 1.000 horas, e no futuro, que não tem uma data específica, vão ser 1.400 horas. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino disporão, eles terão, os sistemas de ensino terão, disporão, eles vão falar, perdão, eles vão falar, eles disporão, eles vão falar sobre a oferta da educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular, adequadas condições do educando, conforme o inciso 4º, o inciso 6º do artigo 4º, o inciso 6º do artigo 4º. Então, os sistemas de ensino, eles devem ter educação de jovens e adultos e o ensino noturno regular. Isso aqui vai ser disposto nos seus sistemas de ensino, eles disporão. Eles vão estabelecer como isso vai funcionar. Vamos aqui para a questãozinha, mais uma vinha aqui para o professor está falando muito. Questão 28, Prefeitura de Timóteo, Minas Gerais, lugar das Cachoeiras. No que diz respeito à verificação de rendimento escolar, a LDB afirma que, no que diz respeito à verificação de rendimento escolar, a lei de base de educação, a lei de diretriz de base de educação nacional, a LDB, afirma que, a LDB afirma que, em relação à verificação de rendimento escolar. Alternativa A, não é possível, não é possível a aceleração, a aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. Opa, a gente acabou de ver que a gente acelera, vai lá e dá na nuca do aluno para ele acelerar quando ele estiver atrasado. A aceleração é possível sim. Três As. B, não é recomendado o avanço, opa, nos cursos e nas séries mediante verificação de aprendizado. Não, claro que é, velho. A gente pode colocar ele para frente ali, avançar o aluno conforme a competência dele, mediante verificação. C, os aspectos quantitativos, as quantidades, devem prevalecer sobre os aspectos qualitativos, sobre a qualidade. É o mais absoluto inverso. A gente acabou de ler que na verificação de rendimento escolar, é o inverso disso. A gente tem a prevalência dos aspectos qualitativos sobre o quantitativo. Aqui ele trocou, por isso tem que ficar bem atento, bem ligeiro. C, essa aqui está errada porque ele trocou. É a qualidade sobre a quantidade. Essa foi errada. D, os estudos de recuperação são obrigatórios, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino e seus regimentos. Exatamente isso. A gente acabou de ver que o estudo de recuperação é obrigatório, preferencialmente paralelo ao período letivo do aluno. Então, se ele estuda de manhã, essa recuperação tem que ser à tarde. Se ele estuda à tarde, a recuperação tem que ser de manhã. O nosso gabarito aqui é a letra alternativa D. Questão 29, Prefeitura de Candelária, Rio Grande do Sul. Estive aí em Porto Alegre esses dias. De acordo com a LDB, a LDB, o controle de frequência, o controle de frequência fica a cargo da escola. Sendo assim, qual a frequência mínima exigida do total de horas letivas para a aprovação do aluno? Qual que é a frequência mínima exigida? Alternativa A, 75%, 80%, 85%, 90% e 95%. Lembro quando teve essa questão aqui, os alunos ficaram revoltados. Porque o texto aqui da questão, ele não trouxe frequência mínima do ensino fundamental ou ensino médio. Ele colocou frequência mínima. E a LDB tem duas frequências mínimas. A da educação infantil, que é 60%, e do ensino fundamental e do ensino médio, que é 75%. Aí o pessoal falou, não, essa questão aqui está errada. Acontece que as alternativas não trouxeram 60%. Só tem uma alternativa certa aqui. O que que responde aqui? Qual que é a frequência mínima? A gente acabou de ver que a frequência mínima do ensino fundamental e do ensino médio é 75%. Se houvesse aqui uma alternativa com 60%, 60%, aí teriam duas respostas certas. Mas como não tem duas respostas certas, a questão foi mantida e quem errou, errou, teve que chorar. A frequência mínima exigida do total de horas letivas é 75%. artigo 26, artigo 26, vamos lá. Os currículos da educação infantil do ensino fundamental e do ensino médio devem, devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Bem, o que ele está falando aqui? Que o currículo, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental como do ensino médio, ele vai ser formado por dois itens, por dois blocos. Um bloco chamado base nacional comum, que a gente chama de BNCC. A BNCC, ela vai trabalhar o quê? As aprendizagens essenciais. Quando nós tivemos o curso de BNCC, nós vamos ver que a BNCC é um documento de caráter normativo que ela apresenta, ela traz ali o conjunto orgânico e progressivo, o conjunto que vai ser trabalhado dentro da educação de forma progressiva, se complexificando. das aprendizagens essenciais. Então, ela apresenta esse conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Isso é a BNCC. Então, quando a gente vê aqui que ela vai ter uma base nacional comum, essa base nacional comum é o quê? As aprendizagens essenciais. Essa base nacional, ela vai ser trabalhada igualmente no norte, no nordeste, escola particular, escola privada, capital, interior. Então, essa base, ela é comum a toda a educação. E essa base, ela vai formar o currículo sozinha? Não. A BNCC, ela não é currículo. Ela não é currículo, porque ela forma o currículo, ela é base do currículo. Porque para ser currículo, precisa ter uma parte diversificada, que vai atender ali as características regionais, a parte diversificada, ela vai trabalhar as características regionais, locais, da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Então, ela vai se relacionar ali com essa realidade local da escola. Então, a parte diversificada do currículo trabalha essa realidade local ali da escola e a parte comum do currículo, que é a BNCC, vai trabalhar as aprendizagens essenciais que são comuns a todos os currículos e isso forma o currículo. Então, a base nacional comum mais a parte diversificada forma o currículo. E esse currículo deve ser trabalhado tanto na educação infantil como no ensino fundamental e no ensino médio. Então, esse textinho aqui, se aplica a todas as etapas da educação básica, que é a base nacional comum curricular e parte diversificada formando o currículo. Formando o currículo. Esse aqui é o artigo 26. Vamos lá. Parágrafo primeiro. Os currículos... Deixa eu colocar uma aguinha aqui para o professor estar com sede. Vamos ver a sua água aí. Isso. Vou cortar, mas acho que não vou cortar não. Parágrafo primeiro. Os currículos aqui se referem ao CAPT, essa parte aqui, esse currículo aqui, deve abranger obrigatoriamente língua portuguesa e matemática. O conhecimento do mundo físico e natural, da realidade social e política, especificamente do Brasil. Então, ele está falando aqui que o currículo, que ele falou, esse currículo, o currículo, ele deve abranger, deve ter dentro desse currículo obrigatoriamente, obrigatoriamente, língua portuguesa e matemática, conhecimento do mundo físico e natural, da realidade social e política, especialmente do Brasil. Essas informações aqui, língua portuguesa e matemática, conhecimento do mundo físico e natural, da realidade política, especialmente do Brasil, deve estar dentro do currículo. Isso aqui deve estar dentro do currículo. Parágrafo segundo. O ensino de arte. Especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório. Informação importantíssima. A arte é obrigatória. Componente curricular obrigatório. Não é facultativo. A questão vai trazer que a arte é um componente curricular facultativo, de matrícula facultativa. Não é. A arte é obrigatória. Da educação básica. Olha aqui, o mapinha mental. O ensino de arte constituirá componente curricular obrigatório. Obrigatório da educação básica. Então, a arte é obrigatória. Parágrafo terceiro. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa. O que ele falou aqui? Que a oferta da educação básica é obrigatória. A oferta à escola obrigatoriamente deve ofertar o ensino da educação física. Então, a educação física é um componente curricular obrigatório. Porém, ele pode ser facultativo à sua matrícula em cinco casos. Quais são esses casos? Primeiro caso, que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a seis horas. Então, se o aluno está trabalhando aí mais de seis horas, a matrícula dele, um componente curricular de educação física é facultativa. Dois, maior de 30. Então, eu, eu, maior de 30, já não vai precisar mais. 30 ou já não precisa mais fazer educação física, obrigatoriamente. A escola vai oferecer, obrigatoriamente. Mas quem passou ali de 30 anos é facultado a ele pertencer ou não a essa aula, né? Para participar ou não da aula. Três, que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigada à prática de educação física. Então, ou no serviço militar obrigatório. Eu fui bombeiro militar durante sete anos e no curso de formação, que é um curso de formação de nove anos, de nove anos, de nove meses, é obrigatória a prática de educação física. Então, eu entraria aqui, em situação similar, porque eu estava obrigado à prática de educação física enquanto eu estava no curso de formação. Então, era, se eu estivesse estudando ali, seria facultado para mim escolher entre permanecer ali na sala ou não, né? Entre participar ou não das aulas de educação física. Quem estiver a pressão do serviço militar inicial ou em situação análoga esteja obrigada à prática de educação física. Quatro, amparado pelo decreto do lei 1004 de 1969, antigo. Esse decreto, ele vai falar sobre portadores de infecções, de infecções, de afecções, de doenças. Então, de forma geral, se ele estiver doente, se ele estiver doente, ele vai ser liberado, ele vai ser facultado a ele participar ou não das aulas de educação física. Seis, que tenha prole, que tenha filho. Então, se ele tiver filho, também vai ser facultado para ele. Aqui, no mapinha mental, fica mais fácil da gente ver. Educação física facultativa. É facultativo para quem? igual ou superior a seis horas de trabalho. Então, se ele trabalhar mais de seis horas, seis horas ou mais. Se ele for maior de 30 anos. Se ele estiver no serviço militar inicial ou situação similar. E se ele for portador de infecções, se estiver doente, se tiver alguma doença, não vai ser obrigado a participar da aula de educação física. E se ele tiver prole, se ele tiver filho. Isso aqui são os cinco casos, um, dois, três, quatro, cinco casos que vão tornar a educação física facultativa. A participação na aula de educação física. A oferta da educação física é obrigatória. O componente curricular é obrigatório. Memorizar isso aqui que sempre que cai uma questãozinha ou outra a gente vai ver ali nas questões. Eles trocam aqui de 30 para 35 anos. Colocam aqui de seis horas para sete horas ou quatro horas. Então, você precisa estar atento nesse mapinha mental. Parágrafo quarto. Parágrafo quarto. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígenas, africanas e europeias. Sempre que você vir em LDB a palavra matrizes, lembra? Que é A, E, I. Matrizes é A, E, I. Matrizes é exatamente isso. A, E, I. Ó, na história do Brasil nós temos as matrizes africana, europeia e indígena. A, I, I. A, I, I. A de africana, e de europeia e de indígena. Isso aqui cai muito. Eles vão trocar aqui por portuguesa, por espanhola. Então, se você não lembrar aqui, se você não memorizar aqui é A, E, I, africana, europeia e indígena. Africana, europeia e indígena. Para você errar uma questão disso aqui, não é muito fácil. Então, memorize do jeito que estou te falando. A, I, I são as matrizes. Sempre que você vir a questão e falar matriz, é A, I. Questão, parágrafo 5. No currículo do ensino fundamental, só do ensino fundamental, a partir do sexto ano será ofertada a língua inglesa. Então, língua inglesa obrigatória a partir do sexto ano. A partir do sexto ano. A LDB, ela não divide, mas a BNCC, ela divide o ensino fundamental em duas fases. Os anos iniciais do ensino fundamental, do primeiro ao quinto, e os anos finais, do sexto ao nono. Então, a educação, a língua inglesa, ela é ofertada a partir dos anos finais do ensino fundamental. Então, do sexto ao nono ano. A partir do sexto ano. Parágrafo 6. Artes visuais, a dança, a música e o teatro são linguagens, são linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o parágrafo 2 desse artigo. Artes. Artes. Então, ele está falando aqui que a arte é composta por algumas linguagens. Quais são as linguagens? Quatro linguagens. Artes visuais, dança, música e teatro. Essas linguagens compõem o componente curricular arte. A questão vai vir aqui, vai colocar no lugar de artes visuais, artes fonéticas, artes marciais. Então, preste atenção, são artes visuais. Artes visuais, dança, música e teatro compõem, são linguagens que formam o componente curricular arte. Parágrafo 6. Questãozinha dada de prova. Parágrafo 7. A integração curricular poderá incluir a integralização curricular poderá incluir a critério dos sistemas de ensino, projetos de pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o CAPT. Então, o que ele está falando aqui? Que temas transversais são aqueles temas que perpassam todo o currículo. Então, você vai ser trabalhado em vários componentes curriculares. Então, ele vai transfixar, ele vai atravessar vários componentes curriculares. E a escola, ela pode instituir alguns temas ali como temas transversais. Então, isso aqui vai fazer parte, vai compor, né, a parte diversificada do currículo. O que ele está falando? A escola, o sistema de ensino, ele pode ir lá na parte diversificada do currículo e elencar algum tema e falar, ó, esse tema aqui, eu quero que ele seja transversal. Eu quero que ele perpassa aí todos os componentes curriculares. Isso é de liberdade da escola. Parágrafo 8. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar, complementar, integrada à proposta pedagógica da escola, ao PPP, sendo a sua exibição obrigatória, não é facultativa, obrigatória, por no mínimo duas horas mensais. A questão vai vir que vai colocar semanais, ele vai colocar semanais. Então, são duas horas mensais. Vamos lá, ó. Exibição de filmes de produção nacional, não vale filmes de Hollywood, né, não vai valer. Obrigatória, ela é obrigatória duas horas mensais. Então, não pode colocar aí Os Vingadores para os alunos assistir. são filmes de produção nacional. Ela é obrigatória duas horas mensais, ó. Duas horas mensais. Não é semanal. Não é semanal. Parágrafo 9. Parágrafo 9. Estamos terminando. Vamos avançar. Os conteúdos relativos aos direitos humanos e a prevenção de todas as formas de violência contra a criança, adolescente e a mulher serão incluídos como temas transversais, temas que perpassam todo o currículo. Nos currículos de que trata o capte desse artigo. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Observadas as diretrizes da legislação correspondente e a produção e distribuição de materiais didáticos adequados a cada nível de ensino. Então, aqui ele está falando de temas transversais obrigatórios. Quais são os temas transversais obrigatórios? Ele está colocando aqui, né? Que esses temas devem ser trabalhados. Os direitos humanos, prevenção de todas as formas de violência contra a criança, adolescente, contra a mulher. Esses temas aqui são temas transversais obrigatórios que devem compor ali a parte comum do currículo. Nono A. A educação alimentar e nutricional será, ó, será. Então, ela deve ser obrigatoriamente incluída entre os temas transversais. Então, vai haver ali os temas transversais obrigatórios. Vai haver. Vai haver os temas transversais obrigatórios e vai haver os temas transversais da parte complementar do currículo, da parte diversificada do currículo. Quando ele diz aqui que a educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais, esses temas transversais são os temas transversais obrigatórios. Então, obrigatoriamente deve ter um tema transversal de educação alimentar e nutricional. Parágrafo décimo. Parágrafo décimo. A inclusão de novos componentes curriculares. Então, para você incluir novos componentes curriculares de caráter obrigatório na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e homologação pelo Ministério de Educação, pelo Ministro de Estado de Educação. Que é isso? Vamos olhar aqui no mapa mental. A inclusão de novos componentes curriculares obrigatórios na BNCC dependerá de duas coisas. A primeira, aprovação do Conselho Nacional de Educação e a segunda, homologação do Ministro de Estado de Educação. Então, o Ministro de Estado de Educação precisa homologar, precisa assinar e o Conselho Nacional de Educação precisa aprovar. Então, essas são duas condições para que haja a inclusão de um tema obrigatório, um tema obrigatório dentro da BNCC. Como a BNCC vai trabalhar a parte comum do currículo, para você alterar a BNCC, você precisa de uma aprovação do Conselho Nacional de Educação e uma homologação do Ministro de Estado de Educação. Então, essas aqui são as condições para você alterar a BNCC. Para o artigo 26A, nos estabelecimentos de Ensino Fundamental e Ensino Médio. Então, para o Ensino Fundamental e para o Ensino Médio. Públicos e Privados torna-se obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Cai muito esse inciso, cai muito esse inciso, esse artigo. Eu coloquei ele aqui em dupla, sempre em duplinha, gosto de ensinar ele assim. Então, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Público e Privado, fundamental e médio, público e privado, é obrigatório o estudo de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Então, você vai memorizar nessa sequência aqui. Para o Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, tanto o público como o privado, é obrigatório o estudo do que? História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Isso aqui que trouxe o artigo 26. Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos Afro-Brasileira e Indígena, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinente à história do Brasil. Esse parágrafo 1º diz como essas duas vertentes Afro-Brasileira e Indígena devem ser trabalhadas dentro da educação básica. É uma explicação do dia a dia como deve ser trabalhado esse tema dentro da escola. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura Afro-Brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo. Então, é um tema transversal. Em especial nas áreas de educação artística, literatura e histórias brasileiras. Isso aqui cai com gosto. isso aqui cai com gosto. Vou olhar aqui o mapinha mental. Então, a história e cultura Afro-Brasileira e Indígena vai ser trabalhada em todo o currículo. Porém, especialmente onde? Na educação artística, literatura e história brasileira. Então, esses três componentes curriculares vão ter a preferência de trabalhar o tema das culturas Afro-Brasileira e Indígena. Então, a história e a cultura Afro-Brasileira e Indígena vão ser trabalhadas durante todo o currículo, em todo o currículo, especialmente onde? Especialmente nos componentes curriculares de educação artística, literatura e história brasileira. Artigo 28. Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região. Especialmente, isso é, os sistemas de ensino vão precisar adequar a oferta da educação básica à realidade local. Aquele que a gente viu ali, tanto na horas quanto no currículo, o que vai ser trabalhado ali, ela deve ser adequada à realidade do aluno, à realidade onde está o local da escola, ao público que a escola está atendendo. Então, serão três adequações. A primeira, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. Então, na zona rural, você tem que ter um currículo próprio, vai ter uma linguagem própria e trabalhar temas próprios da realidade do aluno. Não dá para destoar esse tema, esse currículo não ser montado do mesmo jeito que você vai montar um currículo em São Paulo, em Brasília. Então, você tem um grande centro econômico com realidades diferentes. Então, o currículo deve ser, ele tem uma parte comum, obviamente, mas ele tem uma parte diversificada que tem que atender a essas características locais e regionais. É isso que ele está dizendo aqui no inciso primeiro. Inciso segundo, organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar, as fases e ciclos agrícolas e as condições climáticas. Como a gente já tinha visto que a escola, ela deverá adequar ali o seu calendário à realidade local da escola. Então, não tem como ela não levar em conta, uma escola rural, não levar em conta aí os ciclos. A gente precisa levar aqui o ciclo agrícola e as condições climáticas locais da escola. O calendário vai precisar levar em conta isso. Três, adequação à natureza do trabalho da zona rural. Então, a escola, ela precisa se adequar à natureza desse trabalho. Quando ela for trabalhar em um projeto de vida, obviamente que tanto a oferta de conceitos precisa estar se atentando à realidade local daquela escola. O projeto de vida daquele aluno tende a ser muito distinto de um projeto de vida de uma escola que seja situada em outro local. Por isso, a escola, para fazer parte da realidade do aluno, ela precisa se adequar, se atentar a essa natureza de trabalho na zona rural. E essas são as três adaptações necessárias para uma escola que atenda esse público. Vamos olhar aqui no mapa mental. A educação básica para a população rural deve ter algumas adaptações. Quais são elas? São três adaptações. Conteúdos curriculares e metodologias. Então, conteúdos curriculares e metodologias próprias. A adequação ao calendário do calendário escolar. Então, se precisa adequar ao calendário escolar, à realidade climática, à realidade rural e agrícola. E trabalho na zona rural. Então, a adequação à natureza do trabalho na zona rural. Essas são as três adaptações na oferta da educação básica para a população rural. Parágrafo único. Parágrafo único para a gente fechar. O fechamento... Até combinou com a palavra. O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas, será precedido de manifestação do órgão normativo, do respectivo sistema de ensino e considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Aqui no mapa mental fica mais fácil de ver. Para você fechar uma escola que esteja no campo, escola indígena ou escola em regiões quilombolas, você fechar uma escola aqui, esse fechamento vai ser o quê? Precedido de manifestação do órgão normativo do sistema de ensino. Então, o órgão que é responsável por normatizar o sistema de ensino vai ter que se manifestar. E nessa manifestação será levado três coisas em conta. O que ele vai considerar? A justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, o que a Secretaria de Educação falou. Segundo, a análise do diagnóstico do impacto da ação, como essa ação vai afetar ali a qualidade da educação e a oferta da educação nessa região, na região do campo indígena ou quilombola. E por último, manifestação da comunidade escolar. A população local vai ser ouvida a respeito dessa decisão. Então, essas três considerações aqui, o órgão normativo vai levar em consideração. Com isso aqui, a gente fecha a aula de hoje aqui. Vamos só fazer uma questãozinha. Vou fazer duas questões, na verdade. Questão 30 de 2019, Prefeitura de Coronel Bicaco, Rio Grande do Sul. De acordo com a LDBEM, os currículos da educação infantil do ensino fundamental e do ensino médio, opa, os currículos educação infantil do ensino fundamental e do ensino médio, devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada. Exatamente isso. Exigida pelas características regionais e locais. Exceto, essas características regionais e locais são quais? Da sociedade? Sim. Alternativa A, corretinha. da realidade filosófica e política? A gente viu isso aqui no texto, no artigo 26? Não vimos. Da cultura, da economia e dos educandos. Então, essa diversificação que deve ser levada em conta é da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Não é da realidade filosófica e política. A gente não viu isso aqui no artigo 26. Por isso, esse aqui é o nosso gabarito. Exceto isso. Não será levado em conta, não será levado em conta na parte diversificada do currículo essa característica. Questão 31. Percebe aí que a questão trabalhou ali com o conceito final do artigo 26. Por isso, é importante você estar atento aos artigos mais importantes. Questão 31 de 2019, São Paulo. Os currículos da educação infantil, trocar de cor aqui, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada. Certinho. Segundo a LDB no seu artigo 26, a educação física, chegou a pergunta, a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório, conforme a gente viu, da educação básica, sendo sua prática facultativa aos alunos que, quando que é facultativo a educação física? Isso que a pergunta fez. Alternativa A. Para o aluno que cumpre a jornada de trabalho igual ou superior a 5 horas, eram 5 horas lá, eram 6 horas. Então, essa alternativa aqui está errada, marcada de vermelho. Então, que cumpre a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. A 6 horas. Está errado. B. Esteja prestando serviço militar inicial? Não está bem completo, mas vamos guardar ela no coração, vamos guardar ela no bolso. Também não está errado, vamos ver as outras. C. Possuam algum tipo de deficiência física? A gente não viu isso aqui. A gente viu pessoas que estejam ali passando por alguma infecção, em algum momento de doença. Então, a gente não viu que as pessoas que têm deficiência física vão ser afastadas. O atendimento educacional especializado, ele deve sim ser ofertado à educação física. D. Seja maior de 25 anos. Quantos anos estavam lá? 30. Então, isso aqui está errado. Não é 25 anos. Maior de 30 se torna facultativo. 30 ou. E. Tenha filhos ou sobrinhos matriculados na rede pública de ensino? Não. Não, não. É ter filho. Tenha prole. Só tenha prole. Não tem nada a ver com sobrinhos também. Não tem nada a ver se ele está matriculado na rede pública de ensino. É só ter filho. Com isso aqui, a gente fecha que o nosso gabarito é a letra B. Nossa melhor resposta não está completa, né? Lá na lei está escrito esteja prestando serviço militar inicial ou em condição similar, né? Esteja obrigada a prática de educação física. Porém, é a nossa alternativa aqui, o nosso gabarito que dá a resposta aqui da questão 31. Questão 32. Tem que pegar essa manha. Algumas questões, né? Algumas bancas vão lá e colocam um trecho do artigo. Então, você precisa analisar ali, segura, dar uma olhada entre as outras alternativas e ver qual está mais correta ali, qual tem mais chance de estar certa. Então, nesse caso aqui, não tinha como ser outra alternativa. Então, é exatamente essa. Questão 32. Questão 32. De 2019. Pernambuco, ali no lugar quente, quente, quente. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica, da LDB. Configuram-se linguagens desse componente. Olha, caiu as linguagens de arte. Quais são as linguagens de arte? E olha que é professor de educação os anos iniciais do ensino fundamental. Não é especificamente para o componente curricular de arte. Você vê que sempre cai essa pergunta. É bom ficar atento. Alternativa A. Quais são as linguagens de arte? É a pergunta. Alternativa A. Artes plásticas? A dança? A música? E o teatro? Ih, como que a banca foi sorrateira. É certeza que muita gente errou essa questão aqui. Porque está escrito aqui, artes plásticas direto na alternativa A. E quando a gente foi ver as linguagens de artes, na verdade elas não são artes plásticas, são artes visuais. Artes visuais, a dança, a música e o teatro. A questão trocou aí as artes visuais por artes plásticas. Eu já vi questão que trocou aí por artes marciais. Então, fica atento que essa troca aí que a banca faz derruba muito. Você precisa memorizar do jeitinho que está no texto. Aí a C. Artes contemporâneas? Não vão ser. A D. Artes visuais, artes musicais e o cinema? Não vão ser. E a E. Artes populares e clássicas. No gabarito aí, letra B, que são as linguagens de artes. 33, nossa última questão. Prova de Selecon 2019, em Mato Grosso. Cleo é a diretora da Escola Municipal RV e deseja implementar o estudo de línguas para melhorar a qualificação dos alunos. De acordo com a LDB, os currículos devem abranger obrigatoriamente o estudo de... Qual que é obrigatório? O que é obrigatório? O estudo da língua inglesa é obrigatório? Não. A gente viu que a língua inglesa vai ser ofertada a partir de quando? A partir do sexto ano. A partir do sexto ano. A gente não viu nada sobre língua espanhola. A gente não leu aqui sobre língua espanhola. E nem sobre língua francesa. O que a gente viu? Que os currículos da educação infantil do ensino fundamental e do ensino médio obrigatoriamente devem abranger o ensino de língua portuguesa e matemática. Então a resposta aqui é a alternativa C. A alternativa C é o nosso gabarito. Com isso a gente fecha nossa aula de hoje. Bem pessoal, assim a gente vai encerrar essa aula de hoje. Os senhores viram aí que são muitos conceitos, muitos termos para a gente trabalhar, muitos termos para a gente memorizar. E as bancas fazem muitas perguntas em tópicos distintos. Por isso, você não pode pular essa aula diretamente para a próxima aula se for a sua primeira leitura. Então não vai assistir a aula 4. O que você vai fazer? LDB por hoje deu, estuda um outro tema e amanhã de manhã você revisa essa matéria. Pula um dia, revisa de novo. Pula outro dia, revisa de novo. Então no intervalo de 5 dias, leia 3 vezes esse material de PDF que vai estar aqui na aula para você massificar esse termo antes de continuar progredindo dentro dos conhecimentos. Certo? Feito isso, a gente vai conseguir aí ter um conhecimento mais profundo e aumentar nossa capacidade de resolução de questão. No mais, se esse conteúdo tem ajudado você, curta esse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima aula.